O que é tu, Pip? Eu sou o Five E ela é o Hamilton Tudo bem, Hamilton? Estou bem, Hamilton! O que te incomoda? O que me incomoda é ver pessoas que não vão à igreja Como assim? Tipo assim, pessoas que não vão à igreja Não querem ser um senhor Não fazem jejum Não fazem nada Não oram Só vivem, só... e não sabem de quem a vida pertence Essas pessoas me incomodam E você? O que te incomoda? O que me incomoda? Sim, o que te incomoda é ver pessoas que vão à igreja e não mudam Como assim? Tipo assim, a pessoa antes de ir à igreja fazia alguma coisa que ela fazia Vai à igreja, volta à igreja, faz a mesma coisa que fazia antes de ir à igreja Pessoas tipo você Tipo a mim? Como assim? Deixa-me te fazer uma pergunta Você tem quantas namoradas? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Elsa Elcita Elzira Elvira E... Evita 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 fez o quê? Evita fez o quê? Não evita fez o quê? Evita ter mais de uma namorada Então... Eu tenho uma namorada Tem a penejuma em casa Sim, é pra você ter um... Eu tenho que... Nome, é... Eu tenho que, eu tenho que... Pai por vocêclipse Obrigado.